Fala galerinha do canal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês se vale a pena fazer entrega no iFood de bicicleta galerinha Esse aqui é meus ganhos de bicicleta Nós estamos no mês de outubro, lembrando que essa semana eu trabalhei só um dia Esse mês, hoje é 20 né, eu já fiz 412 reais Do dia 1º ao dia 20 galerinha Vamos ver No mês passado Mês passado eu fiz 1096 Mês retrasado Mês retrasado Eu fiz Pronto, atualiza No agosto, quer dizer Eu fiz Não foi Pera aí galerinha que não tá ainda Aí No outro eu fiz 947 Aí vai compensar de cada um galerinha Eu acho que compensa Não dá pra você fazer uma grana aí pra você juntar uma grana Mas eu não sei o tanto de dinheiro que vocês precisam né Aí vocês tem que ver Pra vocês aí se vale a pena ou não Beleza, valeu Deixa o like aí no canal, tamo junto Tchau 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 Tchau